O projeto Bokin nasce da leitura do texto da Bíblia que se encontra em Juízes, capítulo 2, verso de 1 a 5, onde diz que o anjo do Senhor saiu de Gilgau a Bokin. Gilgau foi o local, o acampamento, onde Josué esteve durante um determinado tempo após a chegada à Terra Prometida. O povo se acostumou por ali e começou a imitar os costumes do povo da Terra. O anjo do Senhor veio, ameaçou o povo de Israel da sua saída e o povo chorou. Por isso, aquele lugar se chama Bokin. Hoje é o tempo da igreja pastorear cidades, os lugares onde nós moramos a partir da nossa casa, da nossa família. O projeto Bokin é uma oportunidade de nós levarmos conscientização para os membros da comunidade, da igreja, a sua responsabilidade de levar a grande comissão de Jesus, que é visitar, fazer discípulos, batizá-las, ensiná-las as coisas que o evangelho está disponível para nós. Porque o maior poder que nós temos no mundo, no universo, é o poder do evangelho, que expulsa Satanás e resgata o pecador. Então, quando nós falamos de mobilizar a igreja para sair às ruas, orar com as pessoas, visitar as casas, o projeto Bokin é a conscientização do povo de Deus de não se acomodar diante do que o pecado conquistou ao redor das nossas casas, das nossas famílias. Ou seja, quando a gente vai orar com as pessoas, quando nós vamos visitar as pessoas, é para mostrar para elas que existe esperança, que nós não temos que nos acomodar diante dos erros sociais, das calamidades, das injustiças, dos problemas sociais e morais. Estar nas nossas mãos e nossos joelhos, buscarmos a Deus e levar as pessoas a conhecer este Pai que está disposto a resgatar as pessoas. Então, é a igreja orando e a igreja agindo na comunidade em busca das pessoas, porque Jesus veio para isso. Então, o evangelho é o poder de Deus para romper as obras das trevas, sejam elas tráfico de drogas, prostituição, imoralidade, corrupção, injustiça, opressão, qualquer uma dessas situações, é com oração e com ações de amor que nós vamos ver de volta esses lugares. O antigo Israel, ao se estabelecer na terra prometida, negligenciou as orientações de Deus, misturou-se com o povo, fez alianças e fugiu do propósito original do Senhor. O processo era tão importante que Deus não mandou um profeta, Deus mesmo veio pessoalmente e chamou a atenção do povo. E o povo se arrependeu e o povo chorou. Creio que devemos fazer isso em torno de nossas instituições, em torno de nossas igrejas. Nós devemos nos impor diante da sociedade que está se impondo diante de nós. Precisamos reagir, precisamos pegar de volta. Pastorear a cidade é uma responsabilidade de todos nós. Juntamente com o meu colega, o pastor Moura e os demais pastores da nossa região, Engenheiro Coelho e Unaspe, queremos fazer o nosso melhor. Todo projeto de reavivamento e reforma começa com oração. Nós estamos aqui todas as semanas orando, intercedendo pelas famílias, pelas nossas igrejas, por nossa cidade, pelos líderes da cidade, porque Jesus quer voltar logo. O nosso querido profeta Joel na Bíblia diz que nos últimos dias, Deus derramaria o poder do seu Espírito sobre homens e mulheres, filhos e filhas. Idosos teriam sonhos, jovens visões. É unidos homens e mulheres, adultos e jovens, crianças e pais, que nós podemos fazer a diferença através do pastoreio de uma cidade. Por isso, junte-se a nós, vamos orar, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor, porque Deus ainda tem muitas pessoas para alcançá-las com o seu poder. O nosso querido profeta Joel na Bíblia diz que nos últimos dias, o nosso querido profeta Joel na Bíblia diz que nos últimos dias,